o cara cara é puro conteúdo cara que porra parece o ronaldo f tio Ronaldo f também que a desse o ganada E aí caralho mané tá fazendo difícil aonde tá bom sep mandou um real e onze centavos como é que eu já vejo sep boa noite sep brigadão pelo real viado pãozinho com feijão mandou um real valeu pãozinho estou feliz consegui perder meu cabacinho no cabaré de trabequinho abraços é coisa boa brigado pelo real tá bem que o neo force já como tá te lutado mané o caralho nossa o rinossu que no meu time tá abalado cara eu da contra tava matando e não tanto né mas um pouquinho então o o caralho olha o bote cara filho de uma é esse moleque é muito conteúdo cara olha ele joga eu acho que deu certo não tá bom foda-se e aí e aí e aí e aí e aí e aí procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com o meu e aí o 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 GKN mandou um real. Valeu, GKN. Beleza, combinado. O que é isso, cara? O cara... Valeu por seguir... É, seguir não. Valeu pelo beat que ele... O cara tá com muita... Você falha... É, mané, não é enreir, mané. Foda, foda. Pãozinho com feijão mandou um real. Pãozinho, é verdade que você é um mocego, é? Não dorme e vira à noite. Sim, ainda dorme de cabeça pra baixo. Fumata deles. Que bom dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu encontro? Porra, bang no meu pé, no meio foda. Tô em silêncio. Ele tá muito cansado já do jogo. O que é isso? O que é isso? Só ele, viado. Você tá ligado? Eu sei, pô. Mas é bagulho de rico essa porra aí, filho. Extremar. Aí... Aí o cara... É que você tá com... Com delay aí, porque você não consegue ver. Ah, não. Para essa bomba ou tá difícil. Pede com jeitinho o que eu faço. Mas também sai roxando mesmo e não foda esse negócio. Ué, pô. Se não dominar o meio, o cara passa de janela toda a vida. O time no ano? Caraca, é negócio de cheiro de burrata. Achei já o indivíduo. Cuidado com o f... Ganhamos! Beijo, me liga! Porra, 90... Esse filho da puta do bot é um desgraçado. Ele fuladando ao veterano, o cara tá com 73. Ainda bem que porra... Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. É que tudo fica fácil né mano? Parece que ele tá de alto. A cadeira aqui lá. O que é diferente a cadeira? É diferente a cadeira. Fumaça neles! Graças a Deus escolhe você! Caraca, eu tava prestigindo a AK. Fala pra peito, filho Fui falar da AK, recebi 80 viva, 80 viva Cuidado com o flash Quase, quase, quase Caralho, mas já atirou sozinho Tá dando olha já, direita, direita, direita E subiu aí O que é o ganho? 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 Tchau, tchau.